A França inicia um novo confinamento nacional nesta sexta-feira para tentar impedir a propagação do novo coronavírus, uma decisão drástica que o governo teve de tomar devido ao fracasso de outras medidas como o toque de recolher regional. Depois da Irlanda, o país é o segundo na Europa a aplicar um novo confinamento nacional, que neste caso irá durar inicialmente um mês até 1º de dezembro. A França já registra mais de 36 mil mortes e 1.282 milhão de casos devido à pandemia de covid-19, com uma taxa cada vez mais alta de hospitalizações e internações em unidades de terapia intensiva. O novo confinamento é mais brando do que o vivido pelo país entre março e maio. Os cidadãos poderão sair uma hora por dia, mas no máximo a um quilômetro de suas casas para passear ou praticar esportes. As creches e escolas dos ensinos fundamental e médio permanecerão abertas. Os estabelecimentos que recebem público e o comércio não essencial serão fechados. O governo prometeu rever a situação depois de duas semanas para ver se é viável reabrir alguns desses negócios. O governo de Emmanuel Macron tenta garantir que esse confinamento tenha o menor impacto possível em uma economia que deve cair 11% este ano. Obrigado.